A equipe do Vê a Certa aqui na Band acaba de chegar nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira na comunidade Beira Rio. Várias viaturas do 4º Batalhão aqui fazendo incursão junto com a Polícia Federal, Polícia Rodovela Federal, 9º Batalhão, BOP, Choque. E aqui está sendo empregado vários meios aqui de ação. Aeronave, embarcações, os homens por terra também estão chegando aqui. E tudo isso visa para combater as organizações criminosas que se fazem presente nas comunidades do Mosquito, Beira Rio e também aqui lá na Guarita e Passo da Pátria. A Polícia Militar aqui nessa incursão, eles estão tentando aqui também prender líderes de facção, olha só, homens do choque a todo momento passando por aqui. O pessoal da viatura do choque aqui com vários homens dentro dessa van é uma operação integrada de várias forças de segurança. E a gente mostrando para vocês tudo isso com exclusividade nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Aqui dentro do Beira Rio existem vários homens da Polícia Militar, da Polícia Rodovela Federal, da Polícia Federal também tentando combater as organizações criminosas. Lembrando que a gente vem falando já há algum tempo da guerra entre facções que acontece nesse perímetro aqui, Beira Rio e Mosquito. E também com a ajuda lá de outros líderes de facção da Guarita e do Passo da Pátria. A situação por aqui é de tensão, a operação continua a todo vapor, começou por volta das quatro e meia da manhã e ainda não tem hora para terminar. Está vendo um pouquinho mais abaixo os policiais na comunidade Beira Rio. Há várias incursões em ação, como eu disse, nas comunidades que fazem margem ao Rio Potengi, Beira Rio, Mosquito, Passo da Pátria e Guarita. Conversei agora com o comandante do 4º Batalhão, Trindade, ele me disse que nesse trecho aqui ainda ninguém foi preso. Há um trabalho aqui de saturação da Polícia Militar nesse trecho. A gente não sabe dizer se no outro trecho lá do Mosquito, do Passo da Pátria e também da Guarita se aconteceu alguma prisão. Mas os policiais estão todos concentrados nesta área aqui do Beira Rio, pessoal do 4º Batalhão. Pronto, as viaturas agora desse trecho aqui do Beira Rio vão saindo, sinal que a operação nessa região terminou. São essas informações que aconteceram na manhã desta quinta-feira. As imagens de Emily Figueiredo, Hudson Silvestre, sempre com o verdadeiro jornalismo raiz.